Oi, o meu nome é Márcia Gemili e eu sou administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo eu falarei sobre a máscara mortuária do faraó Tutankham. Ela é um dos artefatos mais belos, instigantes e memoráveis advindos do Antigo Egito e, por acaso, é um dos meus temas favoritos. Por isso que a escolhi para abordar aqui no canal no mês de agosto, já que decidi me auto-presentear podendo gravar temas da minha total escolha. Eu estou muito empolgada por poder falar sobre esse artefato, então, por favor, continue assistindo o vídeo. E para deixar tudo mais especial, esse vídeo aqui foi feito, de certa forma, com a ajuda dos Explorers. Eu fui até o nosso grupo no Facebook e pedi para que vocês enviassem dúvidas relacionadas com esse artefato. E assim eu organizei o roteiro de acordo com o que foi enviado. Então, obrigada! Mas antes de dar continuidade ao tema, não se esqueçam de passar na nossa loja virtual. Ela é um espaço criado por uma Explorer para vocês, Explorers. Então, eu tenho certeza que vocês irão gostar muito. O link está na descrição. Por acaso, o canal Arqueologia Egípcia Mais já foi liberado lá. Agora, é só aproveitar o conteúdo. Bom, agora retomando o assunto. Antes de falar sobre a máscara, é claro que eu tenho que falar para vocês quem foi o faraó Tutankhamu. Tutankhamu reinou durante o Novo Império, mais especificamente durante a 18ª Dinastia. Ele foi um dos sucessores do faraó Akinaton e casou-se com a rainha Anxenamu. A tumba dele foi encontrada praticamente intacta em 4 de novembro de 1922. E ela estava abarrotada de artefatos. E dentre eles, estava a máscara mortuária. Ela ainda estava acoplada ao corpo do rei, protegendo o rosto e os ombros dele. A função de uma máscara mortuária na cultura egípcia era tornar o dono dela reconhecível no Anuí, além de fazer com que ele pudesse reconhecer o próprio corpo. Isso porque, de acordo com a cultura egípcia, quando a pessoa morria, ela era dividida em algumas partes. Uma delas era o corpo e o carro, que sempre ia visitá-lo na tumba. Lembrando que o rosto era considerado pelos antigos egípcios como parte da sua identidade. Por isso que quando vemos algum faraó atacando a imagem de outro, normalmente eles raspavam o rosto. Bom, normalmente as máscaras mortuárias eram feitas ou com papiro ou com linho. Mas o Tancamo, por ele ser faraó, a dele foi feita com diferentes matérias-primas. No caso, o ouro, a turquesa, obsidiana, conalina, lápis-lávio e pássia vítrea. A escolha de alguns desses materiais tem uma justificativa religiosa. Porque, de acordo com a crença deles, a pele dos deuses, por exemplo, era feita de ouro. E os cabelos e a sobrancelha feitos com lápis-lávio. Esse artefato tem 54 centímetros de altura e pesa 11 quilos. E traz alguns dos símbolos tradicionais da realeza. Que, no caso, é o tocado nêmis, a serpente uraus e a barba trançada. E pra quem é mais observador, viu que ela tem em suas costas algumas inscrições. É o capítulo 151b do Livro dos Mortos. Existe uma foto tirada pelo Harry Burton que mostra ela ainda acoplada ao corpo. Na época, deve ter sido uma visão impressionante. Ah, e eu falei que ela cobria a cabeça e os ombros do rei, mas ela cobria também uma parte do peito dele. Infelizmente, por conta da resina e a manipulação por parte dos pesquisadores responsáveis por tirar ela da mônia, na hora que ela foi ser retirada, a cabeça do rei acabou sendo arrancada junto. Ela é constituída por duas partes feitas com ouro martelado, que foram soldados sob pressão. Existem algumas fotografias que dá para ver esses detalhes. E é bem interessante, tem umas partes que não estão bem soldadas e dá pra ver os arranhõezinhos do polimento. Bem legal mesmo. E a barba dele, originalmente, é solta. Vocês podem ver isso através dessas fotografias da época da descoberta. Aqui o Tutankhamu está sem a barba ainda e... E nessa outra está a barba e o colar, que também é solto da máscara. E essa outra aqui mostra como o artefato era exposto antigamente no Museu do Cairo. E existe um acontecimento recente relacionado com a barba. Em 2015, viralizou a notícia de que ela tinha sido colada no rosto do Tutankhamu com cola epóxi. O que não é aconselhado a fazer com artefatos arqueológicos. A imprensa mundial pressionou muito o governo egípcio para saber o que tinha acontecido. Então foi descoberto que em agosto de 2014, enquanto o expositor dela estava sendo manipulado para a limpeza, ocorreu um acidente e a barba caiu. E de acordo com os testemunhos, ordens superiores foram dadas para que o artefato fosse colado. Afinal de contas, a máscara mortuária do Tutankhamu é um dos artefatos mais importantes atualmente no Museu do Cairo. E não é uma boa ideia você abrir uma exposição sem ela. Ah, é claro, né? Em vez de tirá-la para analisar se estava tudo bem com o objeto, preferindo passar cola. E ainda pior, epóxi. Só sei que essa confusão foi tão grande na época que o Museu Egípcio do Cairo teve que receber uma reunião extraordinária entre autoridades de antiguidade do Egito com a imprensa internacional. E nela foi anunciado que um conservador alemão chamado Christen Ekman seria o responsável pela análise e a reposição do objeto. Tem um post no Arqueologia Egípcia falando mais sobre o assunto. O link está aqui na descrição. Mas, só fazendo um resumão, o processo revelou algumas surpresas. Uma delas é que a barba tem um tubo interno que conecta o rosto com a máscara. E a segunda é que quando a barba foi ser conectada com o queixo do rei, em 1946, para ser exposto agora dessa forma, as pessoas responsáveis por ela fizeram uma leve soldadura. Que crime! Mas, dessa vez, para conectar esses dois objetos, o Ekman resolveu utilizar cera de abelha. Porque, além de ser um produto natural, que não vai danificá-lo o artefato, era algo que era muito utilizado durante a atividade egípcia. E existe uma pequena controvérsia que fala sobre a possibilidade da máscara não estar retratando, de fato, o faraó Tutankhamu. Quem sugeriu isso foi o Nicholas Reyes, aquele mesmo pesquisador que falou que poderiam existir câmaras ocultas na tumba do Tutankhamu, e que essas câmaras ocultas não seriam nada mais, nada menos, que a tumba da rainha Nefertiti. Porém, parece que ele voltou atrás dessa sugestão, porque no documentário Oregon King Tut, da National Geographic, que foi traduzido aqui no Brasil como o funeral do Tutankhamu, ele sugeriu que o gosto, de fato, é do rei, mas o tocado Nemes não. E ele se baseia no fato de que algumas das pedras utilizadas na face não são as mesmas da utilizada no tocado. Mas, provavelmente, isso não quer dizer nada. A arqueologia está cheia de descobertas e coisas que, para nós, não fazem muito sentido, mas, para o pessoal do passado, tanto fez como tanto faz. As pedras do tocado serem diferentes da face, pode ter sido por algum motivo de economia, ou, quem sabe, as partes foram feitas em épocas ou lugares diferentes. Não quer dizer, simplesmente, que o tocado Nemes é de outra pessoa. Sobre esse tema também tem um link aqui na descrição. Dada a importância histórica do farol do Tutankhamu, e sim, ele é importante historicamente, afinal de contas, ele é um dos últimos reis do período amaniano, a turma dele foi encontrada praticamente intacta, e a descoberta da sua tumba em si moldou muitas coisas na arqueologia egípcia. E também, por conta da idade, do artefato, e as matérias-primas utilizadas para fazê-lo, é impossível dar um valor econômico para essa máscara. Alguns arqueólogos até consideram antiético dar valores monetários, valores econômicos para artefatos arqueológicos. Afinal de contas, é algo que não pode se dar um valor. E esse é até um posicionamento para tentar inibir a prática de venda e compra de artefatos. Mas, às vezes, é necessário pôr um valor, principalmente por conta do seguro. Eu já ouvi falar que a máscara é assegurada, e eu acho que essa é até a lógica, você tentar assegurar algo tão precioso. Mas eu não sei qual era o valor, mas se eu encontrar, eu o colocarei aqui no vídeo. Não se preocupe. Por mais que você não conheça a Totacama, ou não tenha nenhum contato com o Antigo Egito, você provavelmente já viu esse objeto em algum momento, seja na TV, desenho, filmes, porque ela foi adotada pela cultura popular. Não é à toa que eu tenho esse colar, tem tantas mascarazinhas aqui, e até mesmo em festas fantasias, a gente compra máscaras de plástico retratando-a. E ela também é utilizada como símbolo no Egito atual. Por acaso, ela está em uma das moedas deles. Eu acho que a câmera não vai mostrar. Qualquer coisa, eu coloco uma foto. Fiz ela aqui. Até o Carter, que é o arqueólogo que descobriu a tomba do Totacama, percebeu algumas palavras sobre ela. A máscara de ouro batido, um exemplo abelo e único do retrato antigo. Tem uma expressão triste e mais serena, que sugere a juventude arrancada prematuramente pela morte. Algumas das pessoas que eu conheço, que já viram a máscara pessoalmente, disseram que ela realmente é muito bonita. Infelizmente, eu nunca vi, né? Porque eu ainda não fui ao Egito. Mas isso não conta, deixa eu falar. Mas por ora, eu vou me contentando com fotos e vídeos mesmo. E você já viu essa máscara pessoalmente? Por favor, me mata de inveja nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu curtinho. E caso ainda não seja inscrito no canal, não deixa de se inscrever. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais. Obrigada por assistir esse vídeo e continue acessando o site. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho